Casa Viva, a casa dos dormitórios sonorizados. Aqui você encontra todo tipo de cama, viu gente? Tem cama redonda, retangular, direto da fábrica. E tem também um saldo de balanço com guarda-roupa, cama, beliche, mesa, cadeira. Tem bares, cozinhas, estantes, racks, bufês, cômodas. Enfim, a loja toda com 50% de desconto e em 3 vezes sem acréscimo. Deu pra notar que tem pra todo gosto, tem pra toda a família, né? Olha, aqui peças bem interessantes de utilidade doméstica. Esse lavapor é bárbaro, né? Inclusive, ele é da Delong, uma empresa do grupo Ayrton Senna. Ele limpa e higieniza todo tipo de superfície, matando ácaros e bactérias. Sem utilização de produtos químicos, somente no vapor. Tá saindo quanto o preço à vista? R$ 349. R$ 349, eles facilitam o pagamento, tá? Agora a gente vai correr pra lá, mostrar pra vocês. Sofá-cama, você que tem problema de espaço na sua casa, um sofá-cama de casal, sempre é uma boa ideia. Esse sofá-cama que o Cunha tá abrindo pra vocês, com braço em tecido, tá custando de R$ 340,00 a R$ 259,00. Preço bem caprichado. Esse daqui sem braço, tá num preço melhor ainda. Olha, o sofá-cama sem braço, em tecido, custava R$ 280,00, agora R$ 199,00. Aquele ali ao lado, com braço, esse tá custando de R$ 310,00 por R$ 229,00. O Cunha também vai abrir pra você ver que facinho, facinho, você tem uma camona de casal. E agora pro pessoal que curte uma praia, gosta de um piquenique, esse daqui que é o Picnic Table. É uma maleta que vira uma mesa, ele vai abrir pro Luiz. Ó, Luiz, mostra direitinho como é que fica legal. É uma mesa com banquinhos, bom pra você levar pra praia, pro camping, pra casa de campo, até mesmo na sua casa, né? Criançada gosta. Preço de lançamento R$ 109,00 e você leva esse guarda-sol, olha que joia. Aí você senta aqui, leva um lanchinho gostoso e já aproveita. Venha correndo aproveitar, porque essa promoção é até o próximo sábado, de segunda a sexta-feira. Qual é o horário? O horário é das 9h às 20h, no domingo das 10h às 20h. Nesse feriado especialmente aberto. Do dia 25 também, das 10h às 20h. Lago do Aroche. 260. Telefone. 221-4055. Casa Viva, casa dos dormitórios sonorizados. Casa Viva, casa dos dormitórios sonorizados.